Bom dia amigos do YouTube, mais um vídeo do nosso canal Pergambe Arras e hoje pessoal vou falar sobre organização, é um vídeo muito bacana pessoal, espero ser bem curto mesmo, mas vamos aprender muito com esse vídeo, eu estou aqui no meu canal, desde já pessoal agradeço aí a mais de mil inscritos que nós conseguimos, vocês são foda mesmo né pessoal, chegamos a mil inscritos, valeu mesmo, brigadão, e vamos falar pessoal sobre organização e eu vou explicar porque eu estou aqui no meu canal, ok? Eu vou dar cinco motivos, porque devemos ser organizado em nossos projetos, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro motivo pelo qual devemos ser organizado em nossos projetos é o seguinte, um ambiente organizado nos dá prazer de fazer o projeto, quem sabe, quem é organizado sabe exatamente o que eu estou falando, imagine aí, você vai atrás de um componente, um objeto, você sabe que tem, mas não sabe onde botou, tá aquela bagunça, isso desmotiva qualquer um, né? E se você insistir em procurar, você vai se estressar, porque muitas vezes quando nós fazemos um projeto, nós queremos nos aliviar do estresse do dia a dia, e aí você vai procurar aquele objeto, aquele componente não acha e vai se estressar, ou seja, aquilo que era para aliviar o seu estresse, vai lhe trazer muito mais. Então, sejamos organizados por esse motivo, ok pessoal? Agora vamos aí ao segundo motivo. Então, o segundo motivo é muito simples também, quando você tem um ambiente organizado pessoal, o projeto que você vai fazer, com certeza vai sair com mais qualidade. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Olha aqui pessoal, essa aqui é minha horta, eu comecei do zero, porque eu planejei tudo, ou seja, eu fui organizado. Olha como é que está minhas tomates aqui pessoal, ó, isso aqui é minhas tomates, olha o tamanho delas aqui, ó. Eu tenho mais tomate ali, eu tenho mais tomate aqui, aqui é a plantação de tomate, os meus alfaces, olha que coisa linda que estamos aqui, ó. Minha cebolinha, eu comecei do zero pessoal, ó, mais alface ali, aqui o meu coentro, eu já plantei coentro, já colhi, tive sucesso, aqui eu estou plantando cenoura. Então pessoal, essa, essa horta aqui eu comecei do zero, mas com o meu planejamento eu tive sucesso nessa horta, ok? Isso é um exemplo claríssimo, valeu? O terceiro motivo pessoal, para sermos organizados no nosso projeto, é também muito simples e muito lindo. Quando você faz um projeto e sai bom, né, sai com qualidade, vai te estimular a fazer outros projetos. Isso é muito bom pessoal, você sempre vai ter, né, deixando a mente ocupada, dizem que mente vazia é a oficina do diabo, é um ditado muito verdadeiro. Então, se você sempre estiver fazendo os projetos com qualidade, né, porque é organizado, isso vai beneficiar muito você pessoal, pode ter certeza disso. Um exemplo claro que eu vou dar agora, é esse agora. Observe aqui, aqui a minha mesinha de bancada, ó, eu tenho umas gavetas ali, eu estou me organizando aqui, pessoal, quando eu sento aqui, eu tenho tudo aqui, ó, os componentes, eu ainda vou organizar mais ainda, mas eu estou começando, aqui me dá um prazer danado para começar a fazer um projetinho aí para nós, ok? Com eletrônica ou qualquer coisa do tipo, ok? Ficou muito top pessoal, essa mesinha aqui de bancada, ok? Então, um exemplo claro disso. Então, o quarto motivo é muito top também pessoal. Você sendo organizado nos seus projetos, você ganha tempo. Isso é essencial pessoal, porque os seus componentes, vai estar tudo bem organizado e você vai saber onde está cada coisa e vai ser fácil pegar também. E aí você vai fazer um projeto bom, bacana, mais rápido e você vai ter tempo, vai ganhar muito tempo pessoal, termina mais ligeiro e vai ter tempo de planejar outros projetos, tempo mais para a família, tempo para passear com um cachorro, um futebolzinho, enfim. Você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, ok pessoal? Então, esse é o quarto motivo, ok? E o quinto? Pessoal, chegamos ao quinto. Esse quinto é essencial. Por quê? Se você for organizado nos seus projetos pessoal, isso vai não só beneficiar você, como também beneficiar a outros. Por exemplo, uma pessoa chegar em um ambiente onde você está, que é bem organizado, com certeza ela vai gostar muito, ela vai aplaudir, ela vai elogiar e até mesmo ela vai pegar esse exemplo, né? Quem sabe ela até mesmo estimule ela a fazer aquilo também, se ela não é organizada. E se ela é organizada, ela vai aplaudir, vai elogiar. Ela vai se sentir bem nesse ambiente pessoal, ok? E ser organizado pessoal é bom em todo aspecto da vida, no emprego, em todo, ok? A organização é fundamental. E aí partimos para esse nosso quinto aqui pessoal, que é estimular outras pessoas a serem organizadas e a pessoa sentir prazer quando está em um ambiente organizado. E é o que eu estou fazendo aqui pessoal, o exemplo é esse que eu vou dar agora, no meu canal. Temos o canal, batemos mil inscritos, aí brigadão. E eu vou pessoal agora fazer uma playlist aqui para organizar nossos vídeos. Para quê? Para a pessoa, né? Sentir prazer em ver nossos vídeos aqui, tudo bonitinho, tudo organizadinho, tema por tema, né? Porque muitas vezes a pessoa não gosta de horta, mas gosta de eletrônica, gosta de uma mensagem, gosta de energia solar, gosta de energia eólica. Então vamos organizar aqui na nossa playlist pessoal, aqui ó. Eu já fiz aqui, ó, playlist, eu já fiz aqui, observe aqui. Eu já fiz aqui 23 vídeos sobre nossa horta, ok? Depois vamos fazer sobre energia solar eólica. Enfim pessoal, estou organizando aqui esse nosso canal aqui, para as pessoas aí assistir e gostar do nosso trabalho, ok? Então essa pessoal, são as 5 dicas. Serve para todo mundo, valeu, obrigado por estarmos aí no YouTube aí fazendo vídeos e por chegarmos ao meu inscrito aí. E até os nossos próximos vídeos, valeu, até mais.